Bruma Baranda Beats aaaaaaaa ou uuuu uuuu uh hablã aaaaaaaaaaaaa AGA O camba que eu sempre pensei que ganhei, feito uma prenda Decepção total saiu pior do que a encomenda Dava todos os dias no meu sofá tipo um Mauro voando Quanto menos esperei, veio de trás com chave de fenda me pegou sem piedade descobri que foi simplesmente FALSA AMIZADE E esse tipo de amizade eu não quero Lobos vestidos na pele do cordeiro Me faz acreditar que é teu melhor amigo Pausas na inocência correm perigo E quando descobri já te magoo A solução é só dar o gol Pradas armadas e chicos espertos Que entram na mente tipo são pensamento No fim das contas a solução é só recolher os capos que restaram do teu coração E essa amizade é pior de ti o maneiro Que te aponte a irmã na testa E essa amizade me faz passar por teu amigo Mas no fundo ele não presta Eu que o reira, reira, faz besteiras, besteira Eu considerava o meu amigo Como irmão que eu nunca tive Aquele que quando não está O gajo não vive Dede unha como se diz na gíria Que quando tivesse triste ele me dava energia E do meu lado havia reprocidade Era difícil saber se havia falsidade Maldito homem que confia no outro Entre nós só gastaram lembranças e fotos Logo um cara que tinha o meu respeito Era tão falso mais falso do que o dedo E eu descobri da pior maneira Que durante o tempo de amizade ele só fez besteiras E negócios que não deram certo Ele esteve por detrás A dedicar a minha dama A dedicar a minha dama Esse rei já foi capaz Nem todos são nossos 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 Tchau, tchau.